Hoje é segunda-feira 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 O meu desejo te esqueça Você é feliz que eu vou dar o meu O meu desejo te esqueça Você tem que nos abraçar o meu coração O meu desejo te esqueça Eu sou feliz que eu vou dar o meu s for O que dá o meu E eu sou feliz que eu o meu O que dá o meu O que dá o meu Eu sinto que eu vou dar o meu O que dá o meu É tudo que dá O que é isso? 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 O que é isso?